Farofa de banana da terra com bacon, com certeza uma das melhores que eu já fiz E eu vou pedir pra vocês ajudarem o canal deixando joinha, comentar e compartilhar Não é inscrito ainda no canal? Tasca o dedo aqui embaixo, se inscreve e aciona o sininho na opção todas Pra não perder as notificações E numa frigideira ou panela antiaderente vamos colocar uma colher de sopa de manteiga, uma colher caprichada Duas bananas da terra cortadas em cubos Banana da terra é essa banana aqui que é bem grandona e ela tem umas quinas assim Que você encontra nos mercados mesmo ou frutarias, tá? Normalmente é bem fácil de encontrar, eu gosto de usar ela porque ela é bem firminha Então eu peguei as bananas da terra e vou cortar em quatro pra fazer cubos Ela é mais laranjadinha E vamos dourar essa banana, não precisa ficar mexendo o tempo inteiro, tá gente? Vamos espalhar bem aqui e vamos deixar ela dourar de um lado Então pessoal, já dourei a banana aqui, gente, olha que linda que tá bem douradinha Ela não desmancha essa banana, ela tá bem macia, mas ao mesmo tempo vocês podem ver que ela não desmancha, tá? Com outras bananas é complicado porque elas são muito molinhas, elas amolecem no processo de fritar Então pessoal, fritamos, agora a gente vai reservar essa banana E agora na mesma panela frigideira nós vamos colocar aqui 80 gramas de bacon Em cubinhos ou em tirinhas aqui como estou fazendo E vamos deixar também bem douradinho Então pessoal, prontinho, já tá bem douradinho e crocante o meu bacon Só que como ela era meio gordinha, ele juntou bastante gordura, tá? Então eu vou tirar um pouco dessa gordura, tá? E eu já volto Então pessoal, eu voltei aqui com o nosso bacon fritinho Retirei aqui boa parte da gordura, mas eu deixo um pouquinho, tá? Pra ficar uma farofa úmida e gostosa Agora pessoal, eu vou colocar aqui 3 dentes de alho bem picadinhos 3 dentes de alho grandes, porque a gente gosta, tá? E você coloca como você quiser Vou dar uma leve dourada, gente, rapidinho, aqui uns 30 segundinhos Porque a gente não pode queimar o alho, senão fica marido, tá? Vou acrescentar também meia cebola picadinha E vamos mexer Mexer até murchar a cebola Então gente, já tá aqui bem douradinha a cebola, bem murchinha Agora, nós vamos acrescentar de novo a banana Vou dar uma mexidinha Acrescentar cheiro verde Aqui eu estou colocando nirá, porque eu não tinha cebolinha Mas pode colocar salsinha, cebolinha, o que você quiser Só misturar aqui bem rapidinho É só um susto no cheiro verde Só pra liberar o sabor e o aroma Vou abaixar o fogo Agora eu vou acrescentar duas xícaras de farofa pronta Lembrando que minha xícara medida é de 240 ml Não coloquei sal, porque a farofa já tem sal O bacon é salgadinho, tá? Se você quiser usar uma farinha de mandioca biju Farinha de milho, não sendo já atemperada Sem problemas, pode usar, tá? Aí você coloca um pouquinho de sal e pimenta Vamos desligar o fogo E a nossa farofinha tá pronta, gente E essa é uma das melhores farofas da vida Espero muito que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima